Música Presidente da República, Ziziramos Horta, Leocine, Intervenção e Abertura Zezú Fórum, Batina, Rindua, Rua Nulo Centolo, Nebema, Crealiza e Recorrer do Sul e a Ilha Zezú, Conabapaz na Prosperidade, Rotema, Serviços Mutu Bapaz, Sustentável na Prosperidade e a Indo-Pacífico. E a abertura ne, Ramos Horta-Coleliu, Conabapaz diálogo no Reconciliação e a nível regional no Mundial, Tamba Tirota promove diálogo no Reconciliação, importante teves, Banação Rotom. Excellência, Muitos de nós, do conflito, países, conhecem muito bem que acabar com o conflito, restaurar a paz, reconciliar as comunidades divididas, unirar a nação e governar pazmente é nunca fácil. Alguns creem na abordagem de segurança, a abordagem de segurança, o uso da força para deter e quell dissentos e conflitos. Desde o dia 1 da independência, nós optamos por diálogo para resolver esses conflitos através do ouvido paciente, ouvido, humilidade, empatia, inteligência, taxa, restremação e perdão. Para os países e comunidades envolvidos em anos de conflito, um caminho para a paz e a estabilidade é o diálogo, reconciliamento e perdão. Nós sabemos que para muitos famílias e comunidades com profundas de guerras e violências no seu corpo e no seu coração, a palavra reconciliamento e perdão pode ser ofensiva. A força e a motivação para reconciliar com os inimigos e o perdão deve ser encontrada dentro de nós mesmos. E só os líderes e inspiradores podem ajudar a curar as malas da alma, inspirar e ajudar as comunidades a liberar sejam dos conflitos e do angelo. Além disso, nós explica que o processo Timor-Leste tem suas fragilidades e o angelo que ainda estamos adrescendo. Mas nós não temos um político e não imprimimento e o matamento para as escolhas Nós temos uma relação exemplar com todos nossos neighbors. Enquanto a FOM participa do fórum se festou a delegação se realiza o encontro da Universidade de Balon e a empresa na entidade de Seracelotan e a cidade de Seul. Ader to Semenis GMN de Seracelotan de Seracelotan